Agora sim! Estamos esperando! A gente só fala com música! A gente voltou do break congelado, né? Percebe que tá no contrato de todos! Só começamos o programa com música! Pizeirinho da fofoca! Exatamente! E temos bomba nessa fofoca? Ah, eu acho que hoje as bombas são bombas de alegria! Bombas fofas! Eu sei que o Ti tem uma bomba muito boa! E eu também tenho uma bomba boa! Boa notícia, né Ti? Boas notícias! Vamos começar o programa daqui a pouco com boas notícias! Vamos falar sobre Vera Viel! A Vera Viel, você sabe que é a esposa do Rodrigo Faro! A gente tem boas notícias sobre ela! E graças a Deus a gente vai contar aqui! Eu tenho certeza que você vai gostar! E por aí, Tutu! Olha, por aqui temos boas notícias sobre família que vai crescer! Maternidade! Pois é! Vamos falar dela, né? Sabrina Sato! A família vai crescer! Já tem gente pensando até no carnaval! Mas você sabe, Tutu, quando eu vi a notícia foi a primeira coisa que eu pensei! O carnaval! Porque como ela respira carnaval, né? E trabalha o ano inteiro para essa data, eu pensei exatamente nisso! É, então vamos falar disso! Se Sabrina está confirmada ou não no carnaval do ano que vem! Porque ela está grávida e a gente vai contar direitinho os bastidores também dessa história! Porque já tem um tempo que a especulação está acontecendo! Falamos com a assessoria de imprensa da Sabrina também! Vamos contar tintim por tintim! Também! Quarenta e duas vezes por semana, né amigo? Minha é cinquenta! É cinquenta! É cinquenta! Redonda para cinquenta, amigo! É, então cinquenta vem por cima! Se não acertar o alto! A chance de acertar é grande, hein! Não é? Né? A probabilidade é alta! Então já vamos começar! Ah, já conta tudo então! Bora! Então já vamos falar da Sabrina Sato, porque todo mundo já está sabendo! Sabrina Sato está grávida de Nicolás Prat, gente! Notícia gostosa! Adoro! Que gracinha! Notícia de gravidez é sempre tão gostosa de te falar! E sim gente, a confirmação se deu hoje de manhã através de um comunicado da assessoria da Sabrina Sato! A especulação no fim de semana já tinha começado! O jornalista Gabriel Pelini já tinha comentado nas redes sociais que tinha uma gravidinha no pedaço! E ainda ontem o Ratinho! Você viu, amigo Ratinho? Como ele é fofoqueiro! Ratinho, como você é fofoqueiro! O que o Ratinho fez, amigo? É decidido dar uma adiantada, né? Porque o Léo Dias estava lá no programa do Ratinho, estava o Léo Dias e a Fabiana Carla, diga-se de passagem, o Ratinho já meio que desejou as boas-vindas também para a chegada da Fabiana Carla apresentando um programa diário, porque ela já apresenta o programa lá dos bolos ao sábado, e aí ele decidiu dar uma brincada meio assim, né? Puxou o olhinho! Não tem ouvido, mas ele deu uma puxada de olhinho e tal, não sei o que. Aí o Léo Dias foi pra frente e falou, Ratinho, você não fala! Não adianta o assunto, Ratinho! Mas a turma descobriu por bastidores, né? Sim, sim! Porque imagina, não tem barriguinha nenhuma na Sabrina! Então, começou também uma desconfiança, porque a Sabrina Sata, a gente comentou essa semana o evento que rolou no Halloween! Sim! Da Sephora, né? A marca de maquiagem, de produtos de beleza, e a Sabrina Sata é a presença garantida nesse evento! E ela não foi! É verdade! O ano passado ela tava com... Acho que era a Dona Aranha, não era? Isso! Tinha uma... Ela andava com uma estrutura imensa nela! Ela sempre é a presença garantida e expectativa de como será o figurino! É verdade! Aliás, qualquer evento de moda que tem Sabrina Sata, acho que já existe! A gente fica esperando! Ela entrega! Já existe essa ideia de... Ela é Débora Seco também, né? É! Como que elas vão causar, né? Como que elas vão causar, porque elas sempre entregam muito figurino e tal! Sabrina não foi! Aí todo mundo ficou meio tato, deve tá rolando alguma coisa! E ela não justificou! E não que tinha outro evento! Ela simplesmente não foi! Então já tava uma repercussão, alguma coisa nesse sentido! E ela estava, de fato, evitando, porque ela não queria aparecer com nada apertadinho por conta da barriguinha! Ah! Entendi! Ela tá por volta ali de dois meses de gravidez! Bem no início, né? Tá bem no começo! Sempre tem essa espera, né? Que faz todo sentido! Até porque a primeira gravidez da Sabrina Sato, da Zoe, foi uma gravidez de risco! Ela chegou a ficar 20 dias hospitalizada! Ela teve um sangramento! Então ela tá um pouco mais deseosa no sentido de cuidado nessa fase inicial da gravidez pra evitar qualquer tipo de transtorno, né? Que ela tem aqui pro hospital! E aí o comunicado que foi colocado da Sabrina Sato, eu vou abrir aqui pra vocês, mas foi super bonitinho também o pessoal ali da Sabrina Sato falando o seguinte sobre essa história! Nota oficial assessoria Sabrina Sato! Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda! Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda estágio inicial por orientação médica! Foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor! E assim estamos fazendo! com fé e na expectativa que evolua bem! A Sabrina já passou dos 40, né? Então é uma gestação tardia! Ela tem 43 anos! Exato! Exato! Hoje em dia a medicina né evoluiu tanto que não há grandes riscos, mas exige um acompanhamento mais de perto! E no carnaval ela já vai estar com... Se ela tá com dois agora? Seis, sete? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro! Seis meses! Seis pra sete, né? Seis pra sete meses já! Uma barriguinha do mês! Ai ela vai estar linda! Seis, sete meses! Tá confirmada! Tá confirmada no carnaval! Tá confirmada no carnaval! Mas ela vai no carro, será? Então, não saiu direitinho ainda os detalhes! Mas ó, o G Show foi atrás dessa história também com assessoria e falou a assessoria que ela segue normalmente Vila e Gaviões, será rainha gravidinha! Ah, vai ser rainha então! É porque ela é rainha, né? Rainha da Gaviões e também da Vila Isabel no Rio de Janeiro! Há anos, né? Há muito tempo! É uma tradição já dela, né Tio? É uma tradição! Estudiaram, né? Contando detalhes, se eles estavam tentando, nada foi dito ainda! Um ponto não! Mas veja só como são as coisas, né? Por coincidência do destino ou não, que até podem ter alterado aí a entrevista do Nicolas Prats, ontem ele tava no Lady Night, já foi gravado há um tempo, né? É gravado, não é ao vivo, já foi gravado tem um tempinho, mas ele estava ontem no Lady Night e ele foi questionado sobre esses planos de família, casamento com a Sabrina. E ele falou um pouco sobre isso, vamos ver? Raizmente! Detector de mentiras! Olha ele! O polígrafo, a história é diferente! Maravilhoso! Muito bom! Muito incrível! É verdade! É verdade! E ele talvez já sabia, né? Da gravidez, se ela tá de dois meses? É verdade! Ele já sabia que ela estava grávida! Aí ficou mais fácil passar no detector de mentiras! Eu mandei uma foto lá no grupo, que bonitinha! Sabrina, ela se manifestou de uma forma muito fofa, né? Não deixa de ser uma manifestação! Ela publicou uma foto da Zoe, da filha dela, a Zoe, com um bebezinho no colo! Boa! Muito fofa! Já treinando! Muito bonitinha! A Zoe tá com quantos aninhos? Ai, boa pergunta! Deve ter já uns sete! Ali a foto, olha que graça! Ai, gente! Muito bonitinha, né? Muito! Ela tá com cinco anos? Cinco aninhos! Cinco anos! Ela faz em dezembro! Ah, olha lá! Acho que é no final do ano, então quase seis! Agora vai ter uma irmãzinha, um irmãozinho! E ela é toda fashionista, né? Estilosa! Ela é super! Super, super, super! Dei de neném, né? Dei! Uma gracinha! Muito legal! Felicidades! Que venha com muita saúde, né? Felicidades pra essa família! Daqui a pouquinho a gente fala de quê, hein? Fala das boas notícias! Só que a gente troca de canal! Estamos falando da Globo, vamos pra Record! Tá! E a gente conta os detalhes daqui a pouquinho! Tá certo! O recadinho já vem! Tá bom, tia irmã? Ana, ontem! Eu dei uma volta à noite, olha a baladeira que eu tô! Nossa senhora! Nossa senhora! Passei! Fui numa inauguração, depois fui comendo lanche! Até parece que eu sou essa, né? Foi uma coisa tão extraordinária! E aí fui encontrando pessoas muito especiais! Primeiro quero mandar um beijo pra Adriana e pra Thais, elas são mãe e filha! E elas assistem muito ao Mulheres, ela me falou várias coisas, várias referências desde lá do Revista da Cidade, aquela fã que assiste mesmo! Adriana, um beijo pra você, muito obrigada! Thais, que é a esposa do Jefferson, que eles estavam juntos na lanchonete! E eu conheci também a Ana e a Mari! A Ana tem uma história de vida tão especial e ela é uma pessoa tão iluminada, por isso eu quero aqui mandar um beijo muito especial pra vocês duas, Ana e Mari! Obrigada por ter compartilhado comigo a sua história, viu? Boa sorte! Já deu tudo certo! É isso, gente! Beijinhos especiais pra começar esse programa! Eu quero mandar um beijo pro meu gerente do banco, não tá dando pra acertar! Mano, vamos acertando aos pouquinhos, fica tranquilo! É importante esse beijo! Aos pouquinhos! Tem que dar uma alisada nele, né? Porque ele é o cara que ajuda! Dá uma diminuída na taxa de juros, que a gente, né? Com prazer! É, amigo! Vamos mandar beijo pros padeiros então também, gente! Dia do Pão! Meu amor de Deus! Eu não viveria sem pão! Nossa! Eu não viveria! Muito obrigada a todos que acordam cedinho, né? Pra fazer essa maravilha pra gente! Em especial o José Marcos Reis, que vem pra cá há tantos anos já! É nosso parceiro da TV Gazeta! O outro querido lá da Bakery! O Rosivaldo! O Rosivaldo Amispo, que é outro colaborador nosso! Fantástico! Um beijo pra vocês! Obrigada por tudo que vocês representam pra gente! E olha, padaria boa que tá sintonizado mulheres! É o Carilo! Se não tiver sintonizado, é porcaria! Agora, se tiver mulheres, pode comprar! Fica na padoca! Que tem bombos! É isso! Vocês já fizeram pão na vida? Vocês dois? Não! A Rê eu sei que sim! É tão gostoso fazer! Hoje vamos aprender! Não! E a convidada de hoje é maravilhosa! Dona Tutu! Que não é a vó do Tutu! Ai, mas vai ser nossas avó de hoje! Vai! É a vó de toda aqui hoje! O pão é divino! A história dela é transformadora! Magnífica! É! Vale a pena assistir! Vai ser muito legal! Mas outra história boa é a história da nossa Vera Viel, a esposa do Rodrigo Faro, porque graças a Deus ela recebeu alta do hospital! Tiago, o que aconteceu com ela? Que bom! Teve o lance do câncer, o câncer sinovial, né? Eu não sabia dessa variação e eu não conhecia, mas graças a Deus eles acabaram avisando e vibraram com todos, porque olha, nunca solte a mão de quem você ama nas dificuldades! Ele esteve comigo o tempo todo, agora é hora de deixar o hospital e voltar pra casa! É o que informou através das redes sociais o Rodrigo Faro e a Vera Viel. E o próprio hospital, o hospital Albert Einstein, informou pra todo mundo que a paciente Vera Viel recebeu alta do hospital na quarta-feira, hoje, dia 16 de outubro, e que ela segue sob as orientações médicas pra continuidade do tratamento. Ela também agradeceu aos médicos Reinaldo de Jesus e Leandro Santini, vocês estão vendo aí. Só que o tipo específico do dela é 1% desses 5%. Nossa, é mais raro ainda! Nossa! Então, ela é extremamente raro. Eu nem me atrevo a dar detalhes dos nomes, mas é raro, bem raro. Só pra gente ter uma noção, né? Exato! Só pra gente ter uma noção. E em breve também, logo mais, a gente tem sempre especialistas aqui no programa. Sem dúvida! Que podem aprofundar os assuntos e trazer, mas que graças a Deus, nesse momento, ela tá indo pra casa, receber o carinho dos amigos, dos familiares, num outro ambiente, é um ambiente seu, não é aquele ambiente do hospital. Por mais que hoje os hospitais já tenham, parece que você tá num verdadeiro hotel, né? Principalmente esses planos de saúde, aqueles são os mais caros, os hospitais mais... Eles transformam aquele momento do quarto de hospital, que é sempre muito duro, né? Que a gente fica sempre sob tensão em locais mais agradáveis, mas até quando a gente viaja, a nossa casa é nossa casa, né? Nada como a nossa cama. Muito bonitinho, colocando lençol, cheio de cuidado, né? Muito bonitinho. Muito legal. E eles se conheceram com um bastidor de comercial. Muito novinhos, né? Foi lá que um olhou pro outro, novinhos, e aí eles começaram a namorar, depois o Faro deu uma virada, uma guinada boa na carreira, né? Assim que ele saiu da Globo, foi pra Record, substituiu o Márcio Garcia, e aí, graças a Deus, a história, a sorte sorriu pro Rodrigo Faro de novo. Exato, e agora pra ela nesse momento de saúde, né? Adorei esse início da fofoca, só boas notícias. Ai, só boas notícias, que bom. Coisa boa, é tão difícil, né? Ai, gostoso começar a tarde assim. Pode continuar assim. Pode continuar assim? Pode. Então vamos dar uma risadinha, pode ser? Podemos. Porque teve uma fala lá na novela de mania de vocês, gente, que deu uma viralizada por uma razão muito peculiar, né? Porque assim, será que tudo tem seu preço? Hum. Será que a sua história tem o seu preço? Hum. Quando você foi injustiçada, quando o vilão da novela acabou com sua vida, roubou tudo que você tinha, aí você fala, mas você quer que eu venha da minha dignidade? Não! Eu não vou fazer isso! Até que ele veio com uma proposta. Eu achei a risada dele sincera depois. Vem com uma proposta. E aí, pode ser que nessa proposta seu discurso de dignidade... Caia por terra. Mas cai legal, não é pouca terra não. Cai debaixo da terra, viu, Rê? Roda aí pra gente ver. Quero... Não, ela nem disse tudo bem. Mas nem pensou duas vezes. Ela nem respira. Foi tão pariu. Foi tão pariu. Eu tão pariu por muito menos. Ai, não vou mentir. Imagina, gente. Eu não sei qual é a proposta. Estou sabendo de nada. Não. Ah, da verdade. Ela vai mentir? Ela vai mentir. Porque basicamente, o que aconteceu é que ela descobriu que o Mavi, que é o Chai Suede, ele de fato tá com a grana na mão dele e é o dono do hotel, do resort, de tudo. E ele tava fingindo até então, pra Viola, que ele era um cara que trabalhava na recepção. Ele criou toda uma narrativa falsa. Como se ele fosse uma pessoa muito humilde, que não tivesse condições. Ela descobriu tudo. A Luma descobriu toda a verdade. Né? E aí, tudo tem seu preço. Então, pra ela não contar que de fato sofreu golpe, porque a Viola descobriu também tudo que tava acontecendo nas armações. E ele tá tentando convencer a Agatha de falar assim, ó, vai lá, fala pra Viola que é tudo mentira, que você criou essa história de que eu dei um golpe em você, que não é nada disso. Fala pra ela que eu herdei de herança mesmo, que foi herança do meu pai, o Molina, que morreu, e é por isso que eu tô com a grana. E ela deu esse textão, falou, você quer que eu minta, né? Que eu acabe com a minha dignidade, com a minha história, que é a única coisa que eu tenho. Agora ela vai ter 6 milhões. 6 milhões é conta. Quer dizer, não vai ter mais nada disso que ela falou, mas vai ter os 6 milhões. 6 milhões e a cozinha, né, ela vai se tornar a proprietária do restaurante. Que o restaurante, teoricamente, é da Viola. Mas, por debaixo dos panos, o Chai Suede vai passar a assinatura pra ela, sem a Viola ficar sabendo, né? Mas ela aqui vai ficar como a proprietária e dona. Então, vocês topariam tudo isso por 6 milhões ou não? Eu acho que minha resposta ia demorar um pouco pra chegar. Eu ia pedir 24 horas. Olha, você sabe que vira e mexe na rede social, aparece umas frases assim, você trocaria um parente seu por um milhão de reais? Meu Deus! Eu, por muito menos, entendeu? Eu já, se puder levar uns 3, 4, eu já ponho na lista. Já bota ali. Vai falar que você não trocaria? Um parente? Eu, mas... Um parente por quanto? Por um milhão. Por um milhão. Eu não trocaria. Não trocaria? Não, claro que não. Isso é muita coisa. Não. Não, vamos comunicar. Você quer que o cachê seja menor? Você quer que o cachê seja menor? Não, pode trocar por 100 mil, então. Eu gosto, me engana, ninguém me engana. Eu tô morrendo também, tio. Vamos falar. Família perfeita daqui, ó. Não, mas eu não convivo com todo mundo. Você não pode trocar quem eu não convivo. De quem eu convivo, eu não trocaria ninguém. Tem um que a gente convive às vezes? Nem é sempre. Um parente figurante. É. Um parente figurante, aquele distante. É, mas ele está longe. É, os que a gente não convive, mas vai trocar por quê? O que ele vai fazer? Depende, qual o destino? Não, não vai acontecer nada com ele. Nada, nada. Ah, então tá. Não, não tem nada de cruel pra pessoa. Ai, que susto. Não, você não falou que a pessoa vai morrer, que você só vai trocar ele por uma milha. Não, não tem, a condição é só essa. É igual você fala, você troca uma banana por uma maçã? Não acontece nada com a banana se você escolher a maçã. Entendi. É isso. É isso, entendeu? É isso, entendeu? Ela, no caso, tá negando, tá mentindo algumas coisinhas, mas ela poderia ser mais esperta. É. Ela poderia pedir mais. Ela podia trocar. Tem pra Viola e fala assim, ó, eu vou rachar contigo essa grana. Vamos supor, ela pede lá 10 milhões. Nossa. Olha o Tutu. Fala, eu vou rachar contigo cinco pra cada e a gente acaba com ele nós duas. Nossa. Tutu, ele foi feito pra essa novela. Você entendeu? Todo mundo tem um lado assim, né? Você entendeu? Aí eu, aí eu. Você devia estar lá colaborando com os autores. Entendeu? Você não pensa em escrever novela, não? Você sabe que quando eu entrei em rádio TV, a vontade era a trabalhar com novela. É isso que se chama de plot twist, né? Juro. Seria uma virada. Seria uma virada. Vai que vai acontecer. Você trouxe um spoiler sem saber. Pior que eu não sei mesmo. Não sei. Mas é uma ideia que eu acho interessante, né? Boa. Boa ideia. Que ela pode se juntar com a Viola e falar assim, ó, ele tá... Vamos tirar toda a grana dele segurando isso e depois ele vai ficar pobre e a gente mostra que nós estamos juntas e ele tá, ó, lascado. É isso. Só. Mas foi isso. A cena super viralizou. Gostei. Gostei da cena. Boa reflexão. Ele não começou essa moral, né? Representa muita gente, né? Todo mundo ficou assim, aí, você aí de casa, você toparia fazer tudo isso por 6 milhões? Conte no arroba Gazeta Mulheres. Olha aí, tá vendo? Sempre tem gente que faz oferta. São 6 milhões. Não adianta baixar o cachê, tá? O cachê é pra vir, é pra receber a bênção. Recebe no arroba. Mas pra falar em receber a bênção, você sabe que o Lucas Lima, o Lucas Lima da Família Lima, da Sandy, você sabe que ele tem uns momentos que o pessoal chega, ele tá com o Theo e começa a falar, olha, tô rezando tanto pra você e a Sandy voltar. Eita, com o filho do lado. Aí fica aquele climão no meio do caminho. Porta, né? Ele deu uma entrevista pra CNN, tem um vídeo que a CNN publicou e ele conta que esse momento acaba deixando ele desconfortável perante ao Theo. mas que o próprio Theo já tá entendendo a história e ele mesmo começou a dar uns conselhos pro pai. Olha só. Ai, que belezinha de declaração pro filho. E acho que isso que não tem preço, né? A criança tem entendido a separação, ter superado e eles terem essa convivência deliciosa que aparentemente eles têm. A pergunta da criança, mas ele falou isso mesmo? Até o Theo tem mais noção do que a pessoa que falou. Mas é que às vezes também as pessoas olham e falam, poxa, é um bonito casal, eu rezo pra que vocês voltem e tal. E eu entendo que às vezes não é nem por maldade. Claro que não é maldade, é falta de noção só. É só, não, acho que não é maldade nem falta de noção. Eu acho que é. Eu acho que é um desejo. A vida deles seguiu pra outro caminho e você vai ficar desejando pra eles voltarem se eles não quiserem. Ah, mas às vezes você deseja que as pessoas... Já que a gente tá falando tanto de parente e família, sempre tem essa situação também, né? Lá vem, lá vem. Ai, minha filha, meu filho vai gostar tanto dele, volta pra ele. Aí você fala, ô, mãe, minha vida é doce. É, família a gente até entende, né? Às vezes acontece esse espetáculo. Quem nunca ouviu uma dessa, né? Ó, a Edma trocaria sem piscar de olhos. De um parente? Até mais de um por um milhão. Até mais de um. Até mais de um. Deu a louca no gerente, ela já entrega dois logo. Comprar um leve dois. 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 Já ganhou dois milhões, Edna. Fala. Quem tiver mais é um milhão por... Por parente. Por cabeça. Por cabeça. Olha só. Tem um rendimento bom aí. Você vê? Essas inquietas de internet sempre dá problema. Ai, gente. Mas olha, a Sandy, pra todo mundo sabe, continua lá com o médico, aquela coisa toda. Ela já andou. O doutor, né? Fica... Entendeu? Também é um sigilo. Entendeu? Não fala absolutamente nada. Não assume nada. Assim como foi a relação dela com o próprio Lucas Lima. Acabou assumindo porque ambos são famosos, mas o médico quer que a história seja discreta, Tutu. É verdade. Tudo... Silencioso. Deixa que a gente conta. É o jeito que ela prefere levar a vida dela, né? É. Só um parênteses. Tem uma outra Edna, que essa aqui é a Edna Tônia. Ela trocaria alguns parentes por uma espiga de milho. Nossa Senhora! Tá vendo? Eu tô falando... Eu tô falando que o pessoal... Meu Deus! Serou louco isso. Tá muito em promoção essa parentaiada. Meu Deus! Ai, muito bom. Até chorei. A gente tá assistindo o programa Zap, parou na Gazeta agora. A gente tava falando assim... Ai, Senhor! Você trocaria um parente seu por um milhão de reais? Responda no arroba Gazeta Mulheres aí. Pra gente... Fale boas respostas. Respostas bem humoradas. A Simone tá esperando o Pix. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou que é a renovação mesmo. Tem que ser honesto. Não dá pra ir na hipocrisia, não. Todo mundo tem. Pelo mesmo. É. Pelo mesmo. Um milhão, gente. É muito dinheiro. Por aqui, vamos falar de uma tretinha? Isso. Vamos falar de uma treta envolvendo o mundinho de Neymar. Neymar faz tempo, né? Que ele não aparece por aqui. Ele tá um pouquinho mais quieto, né? Dá pra perceber. Mas a treta, na verdade, envolve Bruna Biancardi, que é a namorada do Neymar, né? Tem a Mavi, fininha do casal. Voltou. Voltaram. Voltaram, amigo. Estão juntíssimos os dois. Mas o que aconteceu, na verdade, é o seguinte, gente. É uma treta entre a atual, então, Bruna Biancardi e a ex do Neymar, que é a Amanda Kimberley, que tem a pequena Helena. Que é a filha mais nova do Neymar, né? Ah. A Helena nasceu tem pouquíssimo tempo. Ah, é verdade. Não é? Ele foi lá e registrou na hora, né? Registrou. Lembra que ia ter o teste de DNA? Sim, sim. Ia ter tudo certinho. Gente, elas são tão... As fotos são tão parecidas. Eu acho sempre que é a mesma pessoa. Essas meninas do Neymar são tão parecidas. Toda foto, eu acho que é a mesma garota. Então, nós temos que fazer um trato. Toda. Nós vamos ter que legendar, Arthur. Porque, às vezes, as pessoas podem falar, eles estão no metaverso. Não é a mesma pessoa. Tá vendo? Nossa, elas são muito parecidas. Olha, por gentileza, Arthur. Mas não é. A Bruna Biancardi estava com o cabelo molhado ali, digamos, com gel no cabelo, parece? Gel. A Brinco de Argola é a Kimberly. Amigo, e se colocar a Miss, a que é casada com... Confira com o David a informação. Se colocar a Miss, que é casada com o B do KLB, o Bruno, eu acho que fica no mesmo pacote, que eu acho que ela é parecida também. Eu esqueci como ela chama agora. Eu esqueci também, amiga. Porque ela estava na Record, fazia uns negócios no Hoje em Dia. Mas é só uma observação. Essa aqui ela tá parecendo a Stephanie Brito aqui. Aqui elas estão diferentes. Ó, essa foto é boa pra gente explicar a história. Achei melhor. Não é a mesma pessoa essa. Pegaram outra pessoa. A que vem lá na foto é a Bruna Biancardi. E todo mundo de branco. A que tá com a PB aqui menorzinha, né? No colinho aqui, sem o lacinho na cabeça, é a Kimberly. Opa, que ideia bonitinha, ó. Amanda Kimberly. Colocou uns topinhos de bolo assim com a carinha dela dando risadinha. É, bonitinho. Foi tudo assim, ó. Achei fofo demais. Lindo, gostei também. Mas ó, a treta é o seguinte. Perceberam que a Amanda Kimberly, que teve a filha com Neymar, a Helena, estava curtindo alguns comentários que não eram bacanas falando da Bruna Biancardi. Então, falando mal mesmo, de fato, da Bruna Biancardi. Olha lá. Esses comentários foram curtidos. A outra lá, incomodada e insegura com a Amanda Kimberly. Ela tá competindo sozinha porque a mãe da Helena tá no sossego. Disse, né? Uma pessoa lá no Instagram da Amanda Kimberly. E alguém respondeu, mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido, incômodo com a Helena. Falando que a Amanda teria que ficar com receio de deixar a pequena Helena convivendo com o Bruna Biancardi. Mas por quê? Era nessa intenção de falar assim, como se a Biancardi tivesse uma inveja da Amanda Kimberly. E fosse descontar no neném. Que absurdo. E fosse descontar numa criança. Nossa. A Bruna Biancardi viu tudo isso nas redes sociais e ela deu uma resposta, meus amores, mas de uma forma elegante. Que pena que ela pensa dessa forma e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto a falar. No momento que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, no caso Neymar, né gente? Eu deixei claro para ele que o convívio com a criança, a pequena Helena, não seria um problema para mim. Muito pelo contrário, aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste, é doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha a recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim, eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo. Recado dado, hein? Não foi? Foi só. Pá. Foi elegante. Eu achei ela muito elegante, que ela não foi mal educada. Não. Foi um ótimo tom. Foi sincera. Desmutou. E de fato, né gente? O que acontece? A Amanda Kimberley, ela teve um relacionamento com o Neymar no momento que muita gente fala que ele estava ainda com a Biancardi. Então que ele teria pulado a cerca com ela, com a Amanda Kimberley. Ela já negou mil vezes que não, não teve história de traição, não tem chifre no meio dessa história. Que o Neymar estava solteiro quando aconteceu. Porém, a diferença de uma para a outra, no sentido de gravidez e o período, é de nove meses. Então... E que o Neymar é uma pessoa fértil... A gente já sabe. A gente sabe. Nossa senhora. A gente não tem dúvida disso. Mas eu acho que... O famoso bobeou, a gente pimba, né? Vai continuar. É... Vale o Neymar, a Bruna, a Amanda Kimberley pegar as histórias da Poliana com o Leonardo. É. Porque ela disse recentemente, a Poliana... Boa comparação. A esposa do Leonardo, sobre traições, como ela conseguiu entender essa história. Claro que cada casal é um casal, cada casal tem o seu jeito, mas ela falou que assim que ela descobriu a traição, eles conversaram e nunca mais eles tocaram no assunto. Porque senão parece uma... Volta sempre... Não vai pra frente, né, Ti? E que o que já foi no passado, já foi. É. Eu concordo nesse sentido. Se você é a pessoa que quer perdoar uma traição, como é o caso da Poliana... Exato. Né, que é o caso da Bruna Biancajo também, não dá pra ter uma briga, ai, deixou a louça na pin e falar assim, ah, mas você também, você me traiu daquela vez. Entende, sabe? Se não volta. Estacionou o carro errado. Não, mas você também, você estacionou o carro, você me traiu. Você me traiu. Tudo que a pessoa fizer, você vai querer jogar na cara dela a traição. Então não tem como isso acontecer. Exato. Senão a relação não funciona. Se você perdoar, tem que perdoar. Perdoa, perdoa. Ou supera ou não volta. Tem que passar por cima mesmo. Não colocar embaixo do tapete e usar quando convém, né? E achar que ela faria mal pra uma criança é realmente uma loucura, né? É doentio, como ela colocou ali, né? Ela não querer conviver com a Kimberly, tudo bem. Isso. Agora com a criança é outra história, né? Criança não tem nada a ver com tudo isso. E existe o convívio da criança, né? Da filha da Amanda, que é a Helena, com o Neymar. Sim. Não existe, lógico, um convívio diário. Mas tem sim aquelas visitas, os períodos, tá tudo certo, né? O Neymar não é ausente nesse sentido. Até porque ele foi lá, registrou. Nossa, que homem incrível, né? Ele foi lá e registrou. Parece calbácio. É, nossa. Que digno. O supra-subo, é. Viu? Mas não foi a Kimberly que falou isso, né? Ela curtiu. Que tem medo. Ela curtiu. Ela curtiu todos esses comentários. Foi uma sequência, Rê. Não foi somente esses dois comentários, não. Ela curtiu mais comentários, todos alfinetando ali a Bruna Biancardi. Então, baseado nisso, quem tem que ter medo é a Biancardi, né? É, então. E vai viver a vida em paz, né? Sim. Ah, não é? Não é mais importante? E é triste, porque a gente tem que pensar que nesse mundo de era digital, tudo chega, né? Então, eu acho que essa... Por mais assim, ah, vai demorar tanto tempo essas crianças crescerem, mas as coisas chegam, gente. Tudo hoje é registrado, né? Tudo hoje tem o print, tem... Então, sei lá, eu acho que isso também é tão deselegante para as crianças. A memória física talvez esqueceria, né? Se fosse um tempo antigo, né? Só revista e jornal. Geralmente, aquela revista e jornal, você não tem mais. Passou. Passou. Agora, virtual, quando essas pessoas, né, elas forem procurar em qualquer buscador ou no Google, cadê? Olha como eu fui longe. Cadê? Você lembra do cadê? Eu lembro do cadê. Eu lembro do cadê? Não sei, mas... Acho que não existe mais. Deve existir. Mas aí você joga o nome lá, você vai ver o que aconteceu no passado. E, assim, a gente espera que duas pessoas adultas, né, possam procurar, inclusive, nas comunidades do Orkut. Nem lá, não sei o quê. Tia, um beijo. Nós estamos morrendo de saudade de você. É verdade. Muita gente perguntando, cadê a tia hoje aqui? É semana que vem? Uma semaninha, né? Uma semaninha só. Segunda que vem e volta. A única que tem 30 dias de férias foi você. É verdade. Eu fiquei uma semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana. É, não vem, não. Vamos lavar roupa ao vivo. Isso, agora! Agora, ao vivo! A gente não tem tempo de falar? Porque a gente realmente não tem tempo. A gente resolve tudo no ar. Tudo no ar, isso. Porque roupa suja se lava na televisão. Eu acho. Hoje em dia, na internet, inclusive. E graças a Deus, muito obrigado, Record, por permitir que a Camila, ex do Lucas Buda, lavasse a roupa suja na televisão. Pra você que não sabe, ela tá confinada lá na fazenda. E aí o Lucas Buda tá sofrendo uma enxurrada de hate. Até porque eu não tenho dó dele, porque quem faz tem que segurar a história toda. Eu ia falar uma outra história, mas eu prefiro não colocar... Eu ouvi. Você não ouviu o que você disse. Tem que segurar a bucha. Por que nós estamos falando disso? Porque o Lucas Buda, ele ficou pé da vida com a exposição que a ex-mulher dele, a Camila Moura, que tá confinada lá na fazenda, falou sobre uma suposta traição. Ela falou de uma traição do ex-BBB do Lucas Buda com a mãe dos seus alunos. Eita! Com detalhe, e que a mãe era casada também. Eita! Ele casada, a mãe casada, ele professor do filho, da mãe. Falou, vê aqui que eu vou te ensinar. Entendeu? Eu não sei nem se tem esse trecho aí do... Mas eu sei tudo e eu vou contando pra vocês. Então, o episódio que a gente assistiu no BBB foi a menor das traições dele. Fica tranquila. Tô tranquila. Fica tranquila que nós temos até as seis pra contar dessa história. Mas ela não perdoa essa traição? Então, mas aí é que tá a história. Aí entrou de novo a história que o Tutu acabou de falar. Elas não... Esse grupo não aprendeu com a Poliana Rocha, a esposa do Leonardo. Não, é que depois que termina aí pode reclamar do passado. Ela perdoou enquanto ela tava junto. Agora ela terminou, então agora ela não perdoou mais. Tem liberdade. Tem liberdade. Só que aí o Lucas Buda, que tem rede social, ele... A galera vai lá por quê? Olha, longe de mim falar esse tipo de coisa. Mas a galera muitas vezes quer plantar uma sementinha da discórdia. Ferraça, amigo. Olha, longe de mim. É um puro achismo. Aí o Lucas Buda, que se chama Lucas Capoeira, falou assim... Ô, gente, eu tentei ao máximo não ficar me posicionando sobre a fazenda, porque todo dia chegam propostas de participação. Ô, Buda, ei, ô, não, você também tá com a modéstia em ordem, hein? Todo dia chegam propostas de participação em programas, lives e podcasts pra falar sobre o assunto. Ontem, uma conversa envolveu o meu nome e passou dos limites e por isso eu decidi falar sobre isso. Mas no meu perfil. Aí pra dar uma engajada, ele foi mais além e acabou revelando. Fez um testão, né? Que ele já deu inúmeras entrevistas falando sobre o antigo relacionamento, ele sabe que ele errou, que ele já pediu desculpas publicamente e essa conversa que aconteceu no último dia 14 passou do limite e por isso ele se pronunciou. Ele falou que não quer levantar pauta, nem cancelamento e rei ter de ninguém, ele só quer seguir a vida e o trabalho. E ele recebeu o apoio da Fernanda, né? A do BBB. Que foi a pivô também da história, não? É a amiga da Pitel, na verdade. Ah, Pitel, verdade. Já confundo. Eu tenho memória, assim... Prazo, prazo. Depois de três meses, a memória é do BBB acaba. Eu tô contigo, também sou dessa pessoa. Aí a Fernanda falou que você tá fazendo um belíssimo trabalho, que tá torcendo e vibrando por ti, do lado de cá. Eu ainda quero saber, Nanda, você agora pra você, qual é o belíssimo trabalho. Né? Eu acho que ele continua lutando, ele continua trabalhando, mas qual é esse belíssimo trabalho? Se for acadêmico, eu acho que ainda ela tem razão, porque ele tá estudando, ele tá focado bem no estudo. Ele é professor, né? Ele é professor, acho. Ele tá focado no estudo. Mas, ó, podem me bater lá nas redes sociais, mas eu vou passar um pano pro Buda, gente. Por quê? Porque eu acho que a Camila, ela entrou... A primeira coisa que ela fez quando entrou na fazenda foi assim, gente, eu entrei aqui porque eu não quero que as pessoas fiquem me linkando com o meu ex. E ela só fala dele? Ah, e ela só fala disso? E ela não para de falar dele! Ah! Então, amiga, me ajuda a te ajudar, né, gata? Se você não quer que as pessoas falem do seu ex e tirem, né, essa marca de você com o Buda, você tem que parar de falar dele, meu amor! Se ela quer desvincular a imagem dos dois, ela tem que ser a primeira a parar de falar. Sabe o que ajuda que eu te ajudo? Tá tudo bem, claro, o cara caiu, não tá certo, mas assim, sabe? Super amazônia... A Ana Guilmar, perdão, bonequinha, falar em cima de você, desculpa, mas eu queria agradecer a Ana Guilmar que tá assistindo aqui, e ela lembrou o nome da moça que eu falei que era parecida, a Miss, do KL, do Bruno, não, K, não, do Leandro, é a Natália Guimarães, obrigado, viu, Ana? Obrigado a todo mundo também que mandou no arroba Gazeta Mulher. Eu amo, é um clássico. Nossa, é um clássico. O pessoal ajuda a gente mesmo, hein? O pessoal ajuda a gente de verdade. A turma lembra, a memória é boa em casa, né? Sim, é verdade, a turma tem memória boa. Isso era um sucesso, né? Era. Lembra do Domingo Legal, eles resenam, tudo, né, amigo? Lembra do Gugu falando. Capas de revista. Eles vinham muito aqui na Gazeta, muito, batiam. Amanda Franço Azul, era a namorada do K, né? E depois do Kiko. Foi ela, foi a bonequinha. Mas o pessoal de casa sabe, veja, Amanda. Olha lá, vamos fazer o lip-sync agora, vai. Aqui, ó. E vai todo mundo ficar com essa música na cabeça agora, tá? Porque gruda. Eu errei, eu errei a letra. É nervoso, dá uma atenção fazer lip-sync, né? Exige. Tem que ensaiar, né? A gente faz ao vivo aqui sem ensaio. A gente vai na hora, né? Né? Tem que ter uma concentração. Ai, eu topo, Rô. A Rô tá fazendo proposta legal aqui. Fazendo final de ano? O que você acha? É divertido. Ah, eu acho. Temático. De Natal. Divertido. Divertido. O temático. Mariah. A gente faz com música de Natal. Muitas malvadas. Já dizia o Chacrinha. Na TV nada se cria, tudo se copia. É verdade. Nós temos liberdade de copiar. Tem, Marux. Óbvio. Até porque o Mulheres foi tão copiado ao longo da história, né? Não, gente. A Globo copiou o Mulheres com a de casa. Então a gente pode copiar também. Um diazinho só, não tem problema. Não pega a mão. É sobre. Vamos voltar a uma casa só nas histórias da fofoca, porque quando a gente falou da história da Tata Werneck, eu tinha esquecido da gente comentar essa situação, ainda envolvendo o Nicolas Prats lá no programa da Tata Werneck, porque o Nicolas Prats e o Rafa Witt já estiveram juntos em alguns projetos, né? Malhação, Rock Story. Olha só, gente, como o tempo faz. Nossa, que maravilha disso. Ai, que criança. Olha que bonitinho. Eu acho que é Malhação. Eu lembro dessa fase, mas eu não linkei ele a ele mesmo, sabe? Ele do passado a ele do futuro. O Roça. Eles são da mesma geração de atores, né? Tanto que os dois têm um paralelo muito comum na carreira. A mesma safra, né? É, a mesma safra, exato, rei. Então eles tiveram juntos em Malhação, Rock Story, também os dois estavam juntos. E aí, o Nicolas Prats chegou a comentar pra Tata Werneck, afinal o Rafa Witt é casado com a Tata há um bom tempo, né? E aí ele contou uma história de bastidor, falando que um dia ele entrou no camarim, enquanto os dois estavam ali num projeto, na Globo, e que o Rafa Witt tava meio, tipo, quietão, meio na dele, meio concentrado sozinho, sabe? E aí ele falou, Rafa, o que que tá acontecendo, né? O Nicolas perguntou pro Rafa Witt. Vamos ver a resposta? Ai, gente, por que ela pode ser tão rápida? Ela é muito boa. Mas você sabe que eu acho engraçado quando ela fala assim, vamos botar 21, maior de idade? É, porque, né? Mas a Tata tem uma questão e eu acho que a boa parte do humor dela também vem disso. Ela é muito ligeira. Ela pega o ponto fraco, de fato, que é pra ela, porque essa questão da idade, de fato, é uma questão pra ela, não é que ela fala só brincando. É uma questão que ela já foi uma coisa, tipo, meu, ele é mais novo. Ela não queria namorar o Rafa Witt por conta da idade. Tipo, isso foi um problema. E aí ela transforma isso no humor. E ela fazendo piada, acaba com a piada dos outros contra ela também. Exato. Enfraquece, né? O argumento da galera, com certeza. Você imagina pegar um stand-up da Tata, né? Porque ela fazia muito stand-up com os desnecessários, né? Ai, eu amava. Era o Marcelo Marrom, o Paulinho Serra, o Rodrigo Capela. Mas se ela fizesse um solo, eu acho que seria sucesso de bilheteria aonde ela pisasse. Mas ia ter que ter legenda. Ah, eu também, às vezes, não entendo o que ela fala. Ia ter que ter um closed caption pra gente conseguir. E eu fico chocado que muita gente acha que o Lady Night é tudo no improviso. Olha o tanto de ficha que tem ali. Não tem nada de só improviso não, gente. Olha o bloco de ficha que tem na mesa da Tata Werneck. Tem uma equipe talentosíssima de redatores. Tem muito roteirista, é. Não é assim, se tudo, ah, senta aí e vai. Só vai. Não, é, não é senta lá, Cláudia, né? É bagunça. Tem organização, entendeu? Essa temporada tá interessante. Já teve a Angélica com a Xuxa e tivemos o Nicolas Prats também agora. E da Angélica com a Xuxa também deu uma repercussão. A Angélica falando que gosta de morder o bumbum de Luciano Huck. Olha que interessante. Que ela fez ciúmes de uma ex-namorada do Luciano, mas não falou qual que é. E a Angélica também... Ai, é tipo as fofocas que o Tutu conta que me dá raiva. Ela não falou, pã. Mas a Angélica também fez igual o Tutu. Ela não falou. Que ela teve um namorado famoso que ninguém sabe quem é. Que ninguém sabe quem é esse namorado. E a Xuxa falou que já foi pro Rally Rola no camarim da Globo. Ah, é. A Xuxa foi lá e falou que já teve isso. Gente, mas tá legal mesmo, hein? A festa no Stick e Puxa... É uma festa eterna. Foi lá. Entendeu? Aconteceu. É muito Stick e Puxa. Eu não gosto de um Stick e Puxa, entendeu? Será que não era por isso que a Valene Matos deixava a Xuxa mais tranquila no camarim? Fechado, né? Eu tava com medo do que você ia falar. Olha, não entre nesse camarim. Não sei. Entendeu? Será que foi depois disso? Não, eu me dava a toalha na porta. A gente viu que a Xuxa trabalhava praticamente 20 horas por dia, né? Então se não fosse no camarim seria onde? É uma boa pergunta, mas é verdade. E ela falou que em algum momento da carreira a Xuxa também fazia os programas da TV Globo e fazia os programas da Telefé na Argentina, né? Porque ela ia até lá gravar. Então gravava segunda, terça e quarta e depois ia pra lá e ainda fazia shows aos finais de semana. Me cansei, só de pensar. Vai, Lip Sync, vai, vai, vai. Vai, deixa eu ver. Tô esperando. Parou. Só no final do ano agora. Só no final do ano. Essa eu não sei inteira. É que tem uma versão proibida pra esse horário. Eu queria tanto ouvir você fazer o Lip Sync dela. A versão proibida não tem como. E quanta a Xuxa... É. Olha lá. A gente já sabe. Não sei. Mas você sabe que ontem você não puxou o negócio da Vera Fischer? Ah, é, amigo. Teve conclusão aí a história? Quem tinha se pronunciado? A Kéfera. O João Vicente que trouxe a fofoca. Que a gente ficou sabendo do bafafá. Pelo João Vicente de Castro. Kéfera tinha negado. Pois é. E só. Aí a gente falou assim, ô Vera Fischer, faltou você. Você não vai se manifestar? Eis que a Vera Fischer deu o veredito da história e João Vicente de Castro ficou feio pra você. Por quê? A Vera Fischer falou que não teve nada disso, não. Ela negou, amigo? Falou que tá tudo certo, que elas... Olha, Kéfera e eu sempre nos demos bem. Isso. Mas, ó, você pegar a bebida de alguém não significa que você vai sempre dar mal. Que você brigou com ela. É, vamos rebobinar pro pessoal que não tá entendendo, né? Que não acompanhou ontem. É, porque a história foi nos bastidores da novela lá em 2018. Foi nessa festa, inclusive. Volta naquela foto lá. Foi nessa festinha aí, ó. Ai, que amiga. Aí, elas estavam se dando bem. Olha lá. Sempre, né, eu não sei. Eu vou acabar com... David, pega uma foto da Vera Fischer, do look inteiro, pra gente ver a bolsa que ela tacou. É, mais que amigas friends. Ali dá pra ver, ó. Ali dá pra ver. Tá vendo a bolsa ali? Aham. Seria a bolsa que ela tacou na Kéfera. Vera. Essa bolsa. Porque Kéfera tentou tirar o drink de Vera Fischer. Pelo amor de Deus. E naquele gole mais gostoso. E aí, Vera tacou a bolsa. Elas tendo intimidade, se dando bem e tudo mais, uma brincadeira de amiga. Ah, amiga, já bebeu muito. A outra, para, solta e deu uma bolsada brincando assim. Posso ter sido. Será que não foi alguma coisa nessa linha? Eu acho. Posso ter sido. Mas se uma amiga tenta tirar o drink da minha mãe, eu falo, amiga, você tá louca? Então, mas vai ser uma brincadeira também, né? Não necessariamente. Entendendo qual é o que eu... Vai virar ex-amiga na hora? Pode virar uma situação meio chata. Esse negócio de ficar... Ah, não, não gosto, não. O gêmeo mau aparece, né? É, e quando ele aparece, ele é muito do mau. É, ele é do mau. Mas, enfim, ela negou, né, amigo? Acabou negando, tá tudo sob controle. E João Vicente? Continue contando outras histórias. Ah, boa. Essa daí, como diria algumas pessoas, carece de fontes, né? Carece de detalhes. Então, se você tiver mais detalhes, porque geralmente é assim. Quando você mexe com a língua do fofoqueiro, e aí você é desmentido, o que o fofoqueiro faz? Não, pera aí, que de onde veio essa, tem mais. É igual caixá de lenço, só puxar uma que vem outra. Vem mais um monte, entendeu? Então, eu acho que não vai parar por aí. Mas a fonte é boa, né? Diferente dele falar assim, ah, então fiquei sabendo que numa festa... Não, ele falou que ele viu. Ele viu e presenciou a cena. A fonte é fidedigna. Né? É fidedigna. Ó, o João Vicente publicou o vídeo tem há um tempo. Ele se pronunciou. Há uma hora, ele se pronunciou. Mas, obviamente, é ele zombando dessa história, porque ele é muito... Muito zoeira, né? É, vamos tentar separar o vídeo, eu vou mandar pra depois a gente tentar ver. Chama pronunciamento. Há uma hora aconteceu isso. É, zombando. Certeza que ele tá tirando um... Você acha que vai perder o engajamento? É, entendeu? Boba ele não é, né? Aproveita o hype, né? Tem que aproveitar o hype. É, gente, tem que aproveitar o hype. Ele tá certíssimo. Tá certíssimo, não tá erradão. Tem que brincar, tem que zoar com essa história. Agora, o que não dá pra zoar, a gente vai continuar a nossa prosa ou é daqui a pouquinho? Eu acho que é daqui a pouquinho, agora a gente vai comer bisnaga. O que vocês acham de comemorar o dia do pão em grande estilo, hein, gente? Olha que espetáculo isso. Ah, meu Deus, hoje a história é boa. Uma pessoa que a gente tem vontade de colocar num potinho e levar pra casa. Ah, é uma honra receber ela no Mulheres. Olha que lindo.